Amigos do portal J124 horas, boa tarde, 2 horas 27 minutos desse 6 de maio, gente, olha só É, a polícia conseguiu prender o suspeito, né, um elemento que foi inclusive reconhecido aí como sendo o autor de alguns assaltos aqui na cidade de Floriano E recuperou uma moto que foi tomada de assalto de uma advogada Vamos aqui para as informações que a gente tem Olha só, as informações estão na página aqui da Pessoa da Força Tática, né, no Instagram Aqui é a foto da moto que foi tomada de assalto de uma advogada, essa moto, né Aí o histórico diz o seguinte, a equipe da ROCAM recebeu informações da viatura de Força Tática Após a condução do Nacional, por estar na posse de uma quantidade de substâncias entorpecentes Suspeito de estar envolvido nos assaltos à farmácia do dia anterior, utilizando uma vis vermelha Após a informação, a equipe se dirigiu para o bairro Catumbi, local onde estaria escondida a motocicleta Após alguns minutos de busca na mata, a motocicleta foi encontrada, escondida atrás de uma casa abandonada A motocicleta foi conduzida para o distrito para os procedimentos cabíveis Bom, na delegacia nós tivemos contato com a família da motocicleta Confiou realmente, né, mas não fizemos entrevistas lá, certo Aliás, na verdade, a gente tem feito poucas entrevistas, mas temos conseguido a informação necessária Para manter vocês bem informados, certo A gente sempre dá um jeito, né, vocês sabem disso Alice Fitoso, boa tarde, notícia boa, graças a Deus, né, notícia boa Vamos aqui para outra que está na mesma página, né É o seguinte, já é Em patrulhamento pelo bairro Curador Minha amiga Nira Silveira, boa tarde Já munido de informações que um indivíduo de nome LBS, esse L, é, se não me engano, é de Leandro Eu vou ver se eu confirmo depois de nome completo, certo A polícia não pode, né, se apagar Ah, a polícia vai falar que é nome completo, se ferra, bem-vindo Tiveram praticado roubo de farmácia na noite anterior Minha amiga Conceição Ferraz, boa tarde A equipe de serviço avistou o suspeito e na busca pessoal encontrou o indivíduo com uma quantia de dinheiro Sendo assim, conduzido ao distrito policial E lá, foi, o pessoal, as vítimas foram chamadas para reconhecimento, né E o elemento encontrou-se preso Tá aí, então Só para encerrar, mostrando aqui mais uma vez a moto foi recuperada, né Tá aqui, e tá aqui, rapaz, olha só A moto, né, no momento do assalto, há uma farmácia aqui na cidade de Floriano Boa tarde, meu amigo Elinaldo da Nascimento, abração para você Gente, tá aí, a notícia boa, né, nessa tarde de sábado Tomara que outras notícias boas, né Diogo Carvalho diz o seguinte Prende um e solta dez Aí não adianta Concordo com você Concordo com você Viu? O Falar e Soltar estava previsto para a manhã de hoje A soltura do Emanuel Ribeiro Soares A gente se tornou um anelzinho Era para hoje pela manhã Não é para eu não saber se realmente aconteceu ou não, certo? Meu amigo Emanuel Lúcio Rapaz, só gente boa acompanhando a gente Muito obrigado, vocês são nota dez Vamos encerrando por aqui A qualquer momento a gente volta, né Ficou lá, falando de vinte e quatro horas É literalmente de vinte e quatro horas mesmo Para atender vocês, meio dia ou meia-noite A diferença é só estar no sol Porque na disponibilidade não tem diferença nenhuma Muito obrigado a cada um de vocês Que Deus abençoe a todos nós Com a tal J.C. de quatro horas Com você